E aí, aventureiros, subvencialistas, colecionadores, nerds, táticos, entusiastas de equipamentos Galera, olha que maravilhoso que a Hasbro resolveu fazer também, galera O Thor, a gente vê aqui, fácil, com barba, uniforme clássico, verso o Destruidor A figura a gente já nota que tá bem irada, pelo menos aqui pelo desenho Tá bem parecido com os clássicos do quadrinho, né? Aqui atrás dizendo o que vem de extra Então ele vem com, aparentemente, com duas cabeças, né? Uma com o elmo abaixado, visor, né? E a outra sem Mais um punho cerrado E o Destruidor com dois punhos Aqui, ó Imagem dos quadrinhos, muito, muito bonita Então já dei a volta na caixa Deixa eu abrir aqui rapidinho, por trás das câmeras e já volto Só um minutinho, galera Fala, galera, voltei Já tô aqui com a nossa figura aberta Olha isso O Thor tá muito bonito, galera Olha o rosto do Thor Detalhe dos olhos Cara, a barba E até o cabelo Tá muito, muito erado Cara, muito maneiro Esse uniforme clássico também tá bem legal Ele é pintado por dentro Então, se você Empurrar ele pra trás Ele não fica falhando aqui A capa dá uma impressão Um pouco de fragilidade nessa parte Se tu for botar alguma Daquelas bases aqui Toma cuidado A pintura aqui também Tá mais ou menos aqui atrás Confessar que Tem uns detalhezinhos ali Que eu vejo de Pequenas falhas O ombro Não vai pra trás e pra frente Tipo do Homem-Aranha, sabe Não vai Sobe até essa altura Esses braços A borracha que eles estão usando Pra fazer A pele dessa galera Que tá de braço de fora Esse daqui O gavião arqueiro e tal É uma borracha diferente Dá uma sensação diferente Aqui do braço É mais realístico, sabe É interessante Cotovelo em dois lá Em dois pontos De articulação Bíceps que gira Aqui a mãozinha Gira Toda normal E o pulso Em vez de fazer Pra baixo e pra cima Esse é aquele que faz Pra um lado e pro outro Você vê A articulaçãozinha aqui Pra um lado e pro outro Cara Bem legal Bem legal essa figura As perninhas Abrem um bom esparcate Bem interessante Bem interessante Coxa Que mexe visivelmente Aqui o joelho Também em dois pontos Engraçado né Esse toro aqui Ele tá no esquema De pino aparecendo Ó Não fizeram Tão Daquela outra forma Que é mais maneiro Até A bota Ela gira aqui Nessa parte de baixo Ó E o pé que mexe Pra baixo Pra cima E assim Pros ladinhos Ó Não sei se foi Do meu Mas a perna Do meu Não sei se vocês Conseguem ver Aqui Do joelho Pra baixo Ela tá meio Tortinha Então Eu já percebi Que pra deixar Essa figura Em pé Eu vou Vou ter que tomar Cuidado Porque eu não sei Se de repente Ela vai ter A tendência A tombar Entendeu Não vai ser tão fácil Deixar uma posição De repente Eu tento ver Se eu consigo Botar alguma base Ou não A capa tá bem legal É um plástico Rígido Fazendo essa Essa curva Assim Ia ser interessante Se eles fizessem Aquelas capas Meio que de pano Que você Parece que tem Um arame dentro Eu nunca tive acesso A uma dessas Normalmente É dos bonecos Da Mafex Que tem Que você consegue Moldar ela É como se tivesse Um araminho dentro Ia ficar irado Que você ou botava A capa pra baixo Ou botava pro lado E tal Olha a outra cabeça Que vem do Thor Irada também Achei essa Até mais bonita Que aquela Conta do cabelo Tá mais arrumado Olha Olha o detalhe Do cabelo Irada Não usaria Essa cabeça Nesse personagem Vou ver se eu lembro De falar Até o final do vídeo O que que eu acho Interessante Dessa Dessa cabeça Aqui Vem um outro Punho encerrado Olha que maneira Cara É o que eu tô falando Essa borracha Que eles estão usando Ela é diferente Essa daqui Sim faz pra baixo Pra cima Diferente daquelas Ali que você viu Olha o martelo Do Thor Bem bacana Também Aqui a inscrição Muito legal Gostei bastante Dessa figura Ainda não tinha Nenhuma figura Do Thor Na minha coleção Gostaria de ter Aquela de 80 anos Se eu não me engano Que fizeram Um Thor clássico Muito bonito Muito bonito mesmo E Colocaria Um próximo A outra Que assim Pra mostrar As fases Do Thor Ia ficar bem maneiro Esse pack aqui Olha 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 o destruidor Olha o tamanho Do boneco Cara Muito robusto Bem pesado Mais leve Que o Hulk Mas Ainda assim Pesadinho Bem bacana A cabeça do Thor Eu esqueci de falar Ela não gira 360 Por conta do cabelo O cabelo limita Até pra baixo Pra cima É muito pouco A desse daqui Vocês já viram Que gira Ombro Sobe pouco Até essa altura Aqui Bíceps E o cotovelo Numa articulação Simples Bem bacana Bem bacana A construção desse boneco Aqui ó Como vocês podem ver Aqui na mão O pulso dele Vai fazer Pra baixo Pra cima Tá bem rígido A articulação Tá até soltando Aqui De tão rígido Que tá Acabou Soltando ali E gira Normal Peito dele Visivelmente Não sei o quanto Caramba Até que ele abre Bastante De esparcate Os heróis Aqui deveriam Abrir assim Esse cara Aqui gigante Não precisava Abrir tanto A coxa Aqui gira Visivelmente Aqui a coxa Gira Joelho em dois pontos E o pé Que também faz Pra cima E pra baixo E Acerta ali Pros lados Pra pose Ou acertar o pé E tudo mais Cara Esse inimigo aqui Ficou bem 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 bacana Olha Cara Muito legal mesmo Ia ser maneiro Se eles fizessem Nessa pegada Não sei se vocês conhecem O Ron Aquele cavaleiro espacial Ia ser Ia ser maneiro Olha as outras mãos Que vem extra Cara Bem bonito Cheio dos Dos spikes Aqui Dos Dos espetos E a outra mão Fechada também Caraca Bem maneiro Quem não Não conhece Pelo menos Na saga antiga Na época Que eu lia Dos quadrinhos Sobre O Thor Usando essa barba Não é que Teve alguma Remodelação dele Ele resolveu Ficar Diferente Ou um outro Cara que assumiu Na verdade O que aconteceu Eu Melhor ainda Em vez de falar Eu vou deixar A folha original Da Explicação Na tela Para vocês darem Uma lida Deem uma lida No que aconteceu Foi uma saga Se eu não me engano Foi no Super Aventuras Marvel Que contou Sobre isso Onde ela aconteceu Agora Eu não lembro Onde aconteceu A saga Que levou ele A utilizar Essa barba Mas Eu lembro De ter visto Isso A explicação No Super Aventuras Marvel E ele ficou Utilizando Essa barba Durante um tempo E depois Depois de um tempo O Thor Passou a utilizar Uma armadura Pouco tempo Pouco tempo depois Botou barba Logo quase em seguida Ele passou A usar uma armadura Eu acho Que a A Hasbro Poderia fazer Mais uma variação Do Thor Dessa vez Com Essa armadura E aí É que eu falo Essa visão Aqui Essa cabeça Com esse Almo Abaixado Aqui Esse visor Aqui Abaixado Ficaria maneiro Nessa figura Que eu digo Que a Hasbro Deveria lançar Com armadura Aí sim Iria ficar maneiro Nesse daqui Ainda fica melhor Assim Pelo menos Para mim Questão de gosto Sem a viseira Estar Abaixada Então é isso Galera Vou pedir Para quem não é inscrito No canal Só veio aqui Fazendo uma busca Pelo Legend Se inscreve no canal Dá uma chance Aqui Porque eu estou sempre Tentando trazer Alguma novidade Quando é oportuno Eu trago alguma saga Falo sobre o personagem Deixo alguma dica Dica de loja E por aí vai E quem já é inscrito No canal Vou pedir para você Como sempre Indique o canal Para os amigos A indicação ajuda bastante E vai ajudar Essa parte De colecionáveis Do nosso canal A crescer E não mais galera Até a próxima Tchau 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 Tchau